Olá, os estudantes do nível médio estão agora com uma nova opção para já sair com um diploma profissional depois dos três anos. É o Mediotec. Criado pelo governo federal, o programa foi pensado junto com a reforma do ensino médio. Quer saber como funciona? Tem alguma dúvida? Fique comigo e assista ao Saiba Mais. A nossa convidada de hoje é Graças Nery, coordenadora geral do Mediotec. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Lília, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o Mediotec. Graças, o Mediotec é um programa do Ministério da Educação e também uma nova estratégia do Pronatec, é isso? É isso mesmo, Lília. Ele está vindo junto com a reforma do ensino médio para já oferecer o curso técnico paralelamente ao ensino médio. Bom, a nossa primeira participação foi do Vinícius Souza, de Brasília. O que é o Mediotec e com que intuito foi criado esse programa? Vinícius, o Mediotec tem como objetivo oferecer aos alunos a oportunidade de já sair do ensino médio empregado, com oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Ou seja, ele já faz um curso do ensino médio, já com oportunidade de adentrar no mercado de trabalho. E seriam cursos concomitantes ao período que ele está na escola, né? O que seriam os cursos concomitantes? Isso, o curso concomitante é o curso que ele faz paralelamente ao ensino médio, no contraturno da instituição. Se ele estuda de manhã, ele vai fazer o curso à tarde e assim, no turno oposto. Então, ele teria duas matrículas e automaticamente dois certificados? Exatamente. Ele tem duas matrículas e dois certificados. Isso é justamente para o quê? Para inserir no mercado de trabalho? Qual que é a proposta? Que tipo de formação que ele teria com esses dois matrículas e dois certificados? Tem mais possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Ele estará tendo um curso técnico, que já está vocacionado para uma profissão, para uma área e assim tem mais oportunidade de estar entregado. Quais são os cursos oferecidos pelo Mediotec? Eles são livres ou são específicos? Ah, tem vários cursos. Eles são específicos. Eles têm de informática, rede de computadores, eletrotécnica, segurança do trabalho. Existe uma lista enorme de cursos. Esses cursos, eles foram pensados pelos ministérios do governo federal. Eles viram onde é que tinha possibilidade de emprego para a inserção desses alunos, dessas pessoas e assim mapearam dentro do universo do Brasil onde estaria esses cursos e quais cursos seriam. Levaram em consideração as características locais, né? Exatamente. Eles levaram em consideração as regiões e os municípios também. E a duração desses cursos? Esses cursos têm duração de um ano a dois anos e meio. Agora temos a dúvida da Rafaela Gomes, de São Paulo. Ela quer saber... Como ingressar em um curso do Mediotec? Rafaela, para você ingressar no curso do Mediotec, você precisa procurar a sua secretaria de educação ou a sua escola. Lá você entra em contato com os seus professores, com a direção e procura saber onde é que vai ser oferecido o curso. A gente tem que lembrar que há uma diferença entre cadastro e matrícula, né? O cadastro é um lugar, a matrícula é em outro, né? Exatamente. Exatamente. Na realidade, o cadastro é a inscrição. O estudante procura a instituição, se mostra interesse e faz a sua inscrição, o seu cadastro. Depois ele vai ter que ir na instituição de ensino, a qual tem o curso que ele está procurando e faz a matrícula. Então, inicialmente, ele vai na própria escola, né? Na Secretaria de Educação Estadual. Lá ele faz o seu cadastro e aí depois ele escolhe onde ele quer cursar esse ensino técnico e lá faz a matrícula, entende? Exatamente. Agora, a documentação necessária, né? Porque para ir nesses locais você tem que portar algum documento? Sim. Ele precisa levar a identidade, o CPF, o comprovante de residência e o comprovante de que ele está inscrito no ensino médio regular, numa instituição pública. E dentro desse processo também tem a carta de encaminhamento, né? Exatamente. A carta de encaminhamento ele recebe por e-mail, tá? Ele recebe por e-mail para... imprime e chega na instituição e faz a sua matrícula. E essa carta, ela funciona como se fosse uma pré-matrícula? Ele tem que portar junto com os outros documentos? Ele é uma carta de interesse, tá? Ele precisa ir à instituição para confirmar a sua matrícula. Quais são os critérios de seleção dos estudantes? Um estudante tem que passar por uma prova ou não? Não, o estudante não precisa passar por uma prova. E é um serviço gratuito também, né? Exatamente. Ele manifesta o interesse em fazer um dos cursos, que está perto ou no seu município, e ele se candidata a fazer esse curso. A partir daí, é feita a seleção, mas por uma ordem mais de quem é que está em vulnerabilidade econômica ou social. Mas isso não exclui os demais. Vão ser dadas prioridade a esse público. Então, é uma análise do perfil do estudante, será levada em consideração. Exatamente isso, Eliane. Agora, com relação ao critério de seleção das instituições de ensino técnico. Pode ser tanto pública quanto privada? Sim. Existem instituições públicas, estaduais e federais, e instituições privadas, oferecendo o Mediotec. E elas também tiveram um período, né, para serem selecionadas? Teve, no caso das privadas, teve um edital? Existe. Então, existiu um edital que terminou no primeiro semestre, e agora, no segundo semestre, está acontecendo a oferta. Em todo o Brasil, quantas vagas vão ser ofertadas? Temos 107 mil vagas sendo ofertadas. Em todo o Brasil. E para cada estado existe uma específica, uma proporção? Não, não. Mais para a região Norte e Nordeste. Essa iniciativa, ela não vai acabar atrapalhando um pouco a questão dos estudos, dos alunos, porque, afinal, eles vão passar um período na escola e um outro período no ensino técnico, né? Vai sobrar tempo para fazer tarefa de casa? Bem, Lília, o Ministério não ia fazer uma iniciativa que fosse atrapalhar a vida do estudante. Pelo contrário, a nossa intenção é proporcionar a esse estudante, que, ao sair do ensino médio, ele possa já ter uma oportunidade de emprego, de estar trabalhando e, assim, poder até fazer um curso superior, já bem engajado dentro do mercado de trabalho. Ele precisaria mais administrar o seu tempo com relação ao ensino médio e ao curso técnico. E, automaticamente, ele tendo essa formação, ele contribui no lar, né? Contribui também para a estrutura familiar. Com certeza. Ele vai levar também a oportunidade da família participar desse processo, até porque existem outras iniciativas que também chamam a família para dentro do universo escolar. O Marcos Roberto Jana, da Rádio Menina FM, em Blumenau, Santa Catarina, nos enviou uma pergunta pelo WhatsApp. Vamos ouvir. Quando os estudantes podem se inscrever no Mediotec? Marcos, as inscrições começaram no primeiro semestre e vão até o início do segundo semestre. Isso também, para cada estado, varia, né? Por que teve essa diferenciação? Cada estado, ele tem seu cronograma escolar, né? Então, ele fica se adequando ao calendário escolar das próprias instituições de ensino. A previsão de início dos cursos foi programada para quando? Para o dia 14 de agosto. E, nisso, as pessoas também têm que estar atentas, que têm que se preparar, né? Material, se organizar. Vai ter uma ajuda de curso, algum auxílio estudantil para esse processo? Sim, Lilian. Haverá ajuda de curso para aqueles estudantes que não tenham condições de apagar a sua alimentação, no seu contraturno, se deslocar para as instituições de ensino. Então, haverá uma assistência estudantil. E a questão do material didático? Vai ter que ser custeada pelos alunos? Não, nada. Tudo é gratuito. As instituições ofertantes de curso técnico, eles providenciaram todos os materiais. Vamos lá, a idade mínima para participar desse curso? 15 anos. E a máxima? 19 anos. Em caso de cancelamento, às vezes o aluno não gostou muito do curso, está querendo cancelar. É permitido? Sim, é permitido, mas tem um prazo. Ele tem 20% da carga horária do semestral do curso para poder fazer essa mudança. E em caso também ele queira mudar só o curso e o turno, ele também pode? Se estiver oferecendo, sim. Porque como está acontecendo no contraturno, então vai depender muito da instituição, do curso. Pode ser que já tenha ocupado o limite de vagas e aí não tenha mais a oferta. Exatamente, Lilian. Em caso de dúvidas, a quem esses alunos podem procurar? Primeiro, eles devem procurar a sua escola. Depois, eles podem também procurar a Secretaria de Estado e acessar também o site do Ministério da Educação. Lá ele encontra várias informações com relação às vagas, aos estados, aos cursos que estão sendo oferecidos. Graças, muito obrigada pela participação. Lilian, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do Mediotec. Espero que os alunos se interessem em fazer o curso, né? Que eles já tenham essa perspectiva de ter uma inserção no mercado de trabalho. Quando eles terminaram o ensino médio, eles já vão poder ajudar a sua família. Eles já vão poder até se ajudar também, daí continuar com sua formação, tanto profissional como acadêmica também. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.